E aí pessoal, tudo bem? A gente é a Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui com o Slime Rancher E hoje nós vamos finalmente abrir aquele portal ali que eu prometi pra vocês no vídeo passado Um portalzinho aqui, que a gente ainda não abriu aqui pro tal de Grotto, né? The Grotto Vamos comprar, custa R$1795 aqui Ok, abriu E agora a gente vai ver como é que funciona aqui Aqui é super escuro e nós podemos trazer aqueles Slimes que precisam estar no escuro A gente pode colocar eles aqui Ah, aqui é mais um lugar pra você colocar Slimes Nossa, mano, que tenso isso aqui É tudo escuro, mano Eita, nós Tem mais alguma coisa pra cá? Então vamos ver onde vai dar esse buraco aqui Uau Um lugar que não tem nada demais, né? Ai Onde eu estou? Ave Maria, tem um portal pra aquele outro lugar, cara Que tenso Aqui é aquele lugar lá do... É... Como é que é o nome? Ai Indigo Query Que também é escuro Que nem esse daí O The Grotto, né? Aqui é a entrada do Indigo Query Que a gente já abriu Então, gente Não tem slime novo nenhum por aqui A gente vai fazer o seguinte A gente só vai colocar aqueles Slimes Que precisam estar No escurinho A gente vai colocar eles aqui Deixa eu ver quanto é que custa mesmo aqui esse negócio Um curral 250 Ok Ok E Airnet Pra eles não fugirem Solar Shield Não precisa É Então agora a gente vai buscar eles lá Vamos buscar Vamos buscar Vamos buscar Galerinha Achei um lugarzinho novo pra vocês Haha Agora sim Ó Vambora Agora vocês vão precisar mais ficar aqui no No sol Apesar de que eu não tô nem mexendo mais com esse tipo de Slime aqui não Esse tipo de Slime aqui A não ser que exista uma mistura que seja interessante pra eles Mas Como eu não sei Então eu fico sem mexer Vou levar eles lá pro escurinho Porque eles vão gostar muito desse lugarzinho escurinho Novinho aqui pra eles Vamos lá Prontinho Beleza Bom Acho que plantação Acho que não é um lugar muito bom pra plantação Então Essa parte de comida vai ficar aqui fora mesmo E eu levo pra lá Deixa eu cortar aqui Que essa comidinha aqui é sempre pra eles Eles gostam de frutinhas Pronto Feito Não dá comidinha pra eles lá Pra eles não ficarem com fome Né Dadinho deles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Come aí Beleza Eu acho que agora não tem nenhum outro portal pra abrir por enquanto Né Por enquanto Que eu saiba não Mas quem sabe pras próximas atualizações Eu acho que eu abri todos os portais que tinham por aqui Né Tem esse aqui do outro Esses bichos estão muito explosivos Cara Eu acho que eu posso levar os radioativos pra lá também Ficar escondidinho lá Cara É tenso Esses explosivos aqui também Por que vocês estão bravos aí? Vocês estão quendo triste Estão querendo pular É Vocês estão com fome, né? Então vamos lá Vamos dar comidinha pra eles Ok Aqui é lugar legal Porque tem muita galinha Esse pentinho Tá fazendo o que aqui fora? Viu, hein? Eles estão bravos Estão muito bravos Ó lá Meu Deus A coisa tá muito tensa Bom, galera Mas assim Conforme eu prometi Abri o portal lá Mas não tinha nada de mais Nada de muito interessante Então Os vídeos de Slime Rancher Vão ficar assim Meio que suspensos Por enquanto, tá? Não vou trazer nada deles Por enquanto A não ser que tenha uma atualização muito boa Com alguma novidade interessante Aí eu vou trazer Pra vocês aí Pra vocês conhecerem As coisas que tiverem de novidade Tá bom? Fora isso Eu acho que eu já explorei Tudo que eu tinha que explorar Tá certo que tinha que fazer Umas mutações aí Umas misturas e tal Mas as misturas que a gente tem Que a gente já viu Como é que é Ó Quer ver? Se eu colocar Esse aqui Ó lá Ele vai se transformar nesse Entendeu? Não tem muito o que fazer De novidade Muitas coisas diferentes Desse joguinho aqui Eu acho que já foi bem explorado Inclusive Muita gente Tá fazendo É... Já fez, né? Vídeo desse... Deixa eu demolir isso aqui Pronto Pra dar espaço pra outro Muita gente já fez Vídeo desse jogo Já exploraram Tudo que tinha que explorar Eu acho que eu já fiz Tudo que eu podia fazer Então como eu falei Se tiver uma atualização Com alguma novidade Interessante pra vocês Eu vou gravar E vou trazer pra vocês Conhecerem, tá? Fora isso A série de Slime Rancher Termina por aqui Certo? Eles são muito fofinhos Muito legal Eu recomendo muito mesmo Que vocês comprem esse jogo Se vocês curtem esse tipo de jogo Claro, né? Fora isso É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Aí a série Tá? Vou deixar o link da playlist Aí pra quem não viu Desde o começo E a gente se vê A qualquer momento Aí com outro vídeo De Slime Rancher Com novidades Assim, né? Série mesmo Acabou Ok? Ixi Tem muita coisa Pra vir por aí Muita coisa Porque tem uns lugares Muito diferentes Aqui Que eles ainda vão abrir Ou novos portais E tudo mais Mas por enquanto Não tem nada de novo Quando eu tiver Eu trago Então Se você curtiu Deixa aquele like maroto Faça comentários também Que é bem legal Compartilha o vídeo Nas redes sociais Não esquece Vou deixar o link Da playlist aí Na descrição Quem quiser assistir Desde o começo Série É só clicar lá Beleza? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau